Música Bem, vamos lá? Bem, boa noite. Eu, da mesma forma, não posso deixar de iniciar registrando a minha satisfação. A minha então namorada, minha mulher, fez estágio na Procuradoria de Assistência Judiciária. E ela era muito apaixonada por isso, isso no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1990 e alguma coisa. Eu fiz vários prazos no final de semana para ajudá-la e também eu gostava muito, mas, enfim, a advocacia me levou e sou advogado tanto quanto vocês, só com ligeiras diferenças nas nossas atuações. Bom, além de agradecer o doutor Cláubre, o doutor Felipe, o convite, o próprio SEAPRO, que é quem está ajudando a realizar esse evento, eu preciso também agradecer a presença de vocês. Quinta-feira à noite eu sei que não é fácil. No caminho para cá, meu escritório é perto da Paulista, eu passei na lateral do MASP, e tem um bar ali, a Prainha, tem um outro nome, mas o bar estava tão cheio. E eu fiquei pensando em vocês, falando, tem gente que vai assistir palestra sobre o CPC, vai gastar o crédito de quinta-noite com o CPC, então eu também não posso deixar de começar registrando esse... Eu estou olhando para vocês que estão aqui presencialmente junto com a gente, mas eu sei que tem gente nas unidades nos assistindo, então obrigado a todos. Nessa divisão, o curso tem um programa completo, vocês vão percorrer o código todo, e nessa segunda aula, nessa segunda parte desse segundo encontro, nós vamos falar sobre o procedimento comum. O procedimento comum, como vários aspectos do código, em relação a ele não há, lamento informar, grandes revoluções, o código não é um novo código por conta das disposições, das novidades que estão aqui. Há várias mudanças, há várias modificações, eu vou percorrer alguma delas, mas fosse pelo conjunto de modificações que foram realizadas na parte do procedimento comum, eu não sei se justificaria a edição de um código novo. Enfim, é preciso também contextualizar um pouco que, depois daquele grande conjunto de reformas processuais pontuais que foram sendo realizadas, mas, grosso modo, com maior ênfase a partir de 1994, era muito comum, nós todos sabíamos que o código de 73 tinha perdido um rigor sistemático, ele, como diploma legal, ficou um pouco confuso, um pouco colcha de retalhos. Mas a doutrina, a jurisprudência, vinha acalmando, apaziguando as questões mais polêmicas, e estávamos como estávamos, ou estamos como estamos. Os nossos maiores problemas não têm nenhuma relação com a legislação processual. Os nossos maiores problemas são de estrutura, de excesso de litigiosidade de grandes litigantes, de excesso de demandas envolvendo o poder público. Vocês veem isso no dia a dia de vocês? Um certo comportamento de desrespeito crônico a direitos por grandes litigantes, que também oneram o poder judiciário. Uma disciplina, no mínimo, esdrúxula em relação à execução fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal impõe que cobranças de débitos, de valores quaisquer sejam propostos. Isso também abarrota o poder judiciário e atrapalha o funcionamento não só das varas ou dos fóruns de execução fiscal, mas atrapalha tudo, que consome recursos, etc. Então, todo esse conjunto de disposições, esse conjunto de problemas, não é resolvido, não é atacado pelo Código de Processo Civil. Então, diferentemente do que foi dito mais de uma vez pelo ministro Luiz Fux, o Código de Processo Civil Novo não trará felicidade à população brasileira nem à comunidade jurídica brasileira. E, como todo diploma novo, ele trará muita confusão até que a compreensão dos novos institutos se estabeleça. Eu estava participando, há umas semanas, de uma palestra com o professor Marcelo Bonício, que é professor da USP e é procurador do Estado. Disse o professor Bonício naquela ocasião, o Estado recebe 15 mil ações como réu por mês. Se todas essas ações passarem a ter audiências obrigatórias, só o Estado vai acabar com o poder judiciário a partir de março do ano que vem. Em abril do ano que vem, o poder judiciário já faliu. Porque como é que você processa 15 mil audiências em 15 mil ações novas todo mês? E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que vocês vão falar sobre a conciliação e mediação. Eu acabei de ouvir o professor Paulo Lucon falar sobre isso, mas eu vou insistir em falar sobre isso. Porque eu comentava um pouquinho antes que, não obstante esse tipo de dificuldade, que talvez já seja superada pelo fato de que erradamente se compreende que os interesses do Estado não são passíveis de conciliação. Então talvez haja uma solução única. Nenhuma audiência envolvendo o Estado, a fazenda pública, será submetida a esse trâmite. Mas a perspectiva de uma nova cultura relacionada à solução própria e à solução alternativa de conflitos é o que pode nos preparar para um futuro, não é para 2016, não é para 2017, mas para um futuro em que o acesso à justiça seja maior, mais gente consiga ter seus direitos atendidos e outros métodos sejam tentados. Hoje nós temos o quê? E isso é fruto de uma certa evolução cronológica. Falar em evolução parece que as coisas vão melhorando. Não, é uma evolução... Chegamos até aqui com uma perspectiva, um senso comum, de que o Estado juiz é não apenas a única, não apenas a principal, como a única forma de solução de controvérsias. Isso é um erro grande, muito grande. E para explicar isso para vocês, basta pensarmos que esse mesmo método de solução de controvérsias entrega soluções, dali a cinco anos, dali a dez anos, talvez mais fruste direitos do que os assegure. Então nós estamos tentando a solução, a mesma solução, sabendo que ela já não deu certo. Qual é uma das formas de combater esse problema? Modificando, por assim dizer, a cultura em relação a meios alternativos. Vocês vão dizer assim, bom, mas isso é uma bobagem, porque lei não muda a cultura. Pode ser, pode ser que mude. E depende de como nós, operadores, vamos encarar isso, o que nós vamos passar a fazer a partir de então. Porque nessa perspectiva de mudar a cultura, um outro aspecto muito inerente a essa problemática é a recuperação, na perspectiva das pessoas, do protagonismo na solução dos próprios problemas. Nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre uma situação que é comum na defensoria, de o cliente de vocês querer que o judiciário se pronuncie a respeito das questões deles e, portanto, resistir a hipóteses de conciliação. Bom, esse é um problema cultural. Esse é um problema, talvez, relacionado ao fato de que os patrocinados, os assistidos pela defensoria em geral têm seus direitos tão frustrados que qualquer contato com o Estado, com meios de proteção oferecidos pelo Estado, eles desejam o contato mais do que a própria solução, ou mais do que a solução em si. É evidente que também o Código de Processo Civil não vai resolver esse problema, também a perspectiva de uma mediação, de uma conciliação ou de meios alternativos não vão resolver direta e imediatamente esse problema. Mas na base desse problema tem essa perspectiva, que não é exclusiva dos clientes da defensoria, mas é, em geral, de que é melhor eu deixar um terceiro, ocupado, generalista, indiferente, resolver o meu problema, ao invés de eu próprio resolver o meu problema. Isso é um erro de origem. Sistemas mais desenvolvidos oferecem, na verdade, o que a doutrina chama de sistema multiportas. O Brasil avança nesse aspecto para dizer que o procedimento agora comum e único começa com um convite a uma audiência, que pode ser de conciliação e pode ser de mediação. Então, o Código de Processo Civil surge como o primeiro marco legal da atividade de mediação. O que é a mediação? Qual é o trabalho do mediador? Quais são os princípios que dizem respeito ao mediador? Tudo isso passa a ser agora previsto no Código de Processo Civil. Em relação à conciliação, todos nós vamos concordar que, bom, não tem tanta novidade, porque a conciliação é uma atividade prevista, já é uma atividade inserida na atividade judicial. Mambembe, com pouca estrutura, com profissionais voluntários, não funciona tão bem quanto poderia, todo o potencial dessa atividade não está explorado no nosso atual estado de coisas, e nisso, possivelmente, o Código vem e evolui, avança, porque ele também regulamenta a conciliação, estabelece princípios relacionados a isso. E tem toda essa discussão. O professor Lucon falava sobre a resistência de Giuseppe Tartia. De novo, volta no problema cultural. Eu já participei de sessões de mediação. Quem botou tudo a perder na sessão de mediação foi o advogado, foram os advogados. Porque tem todo esse viés, toda essa formação belicosa. Então, a gente muda, começa a mudar agora, e as gerações que nos seguirão vão, talvez, estar mais aptas a lidar com mais naturalidade, com mais criatividade, a soluções diferentes. Há conflitos em que o psicólogo é mais apto a resolver. Há conflitos em que você faz uma conciliação, porque ele é pontual, é uma questão de dinheiro. Há conflitos em que centros administrativos ou centros de conciliação organizados pelas próprias empresas podem ser aptos a resolver. E há conflitos que é o judiciário que tem que resolver. Essa compreensão desse aspecto multiporta que a gente começa a conhecer e começa a ser apresentado por conta de um marco legal que é o Código de Processo Civil. Então, em certa medida, eu estou aqui contrariando uma das primeiras coisas que eu disse. Depois da parte da cerveja, uma das primeiras coisas sérias que eu disse, que o código não tem nada tão revolucionário. Se a gente compreender esse pequeno conjunto de disposições com este olhar, talvez aqui a gente, lá no futuro, possa dizer aquilo foi revolucionário, aquilo mudou a forma como as soluções de conflitos no Brasil passaram a ser resolvidas. Não é só quem viver, verá, porque isso depende do nosso comportamento. Então, por isso, é a necessidade de falar, falar, conversar, trocar ideias e ir lembrando essas hipóteses. Muito bem. Sobre a defensoria, existe um capítulo próprio no Código de Processo Civil, o artigo 185 e seguintes. isso aqui eu estou fazendo de propósito, só para tirar a palestra do Dr. Felipe, porque ele faria a adaptação de um processualista puro para assuntos da defensoria. Então, eu vou fazer a vida dele não tão simples. O professor Lucon falou coisa que eu ia falar, Ah, então, também isso é do jogo. O mais interessante, e acho que vale o destaque, é a previsão, como a lei passa a dizer, o que faz a defensoria. Ela exerce orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. É exatamente isso que a defensoria faz, mas é importante que isso seja textualizado, com esse grau de, por assim dizer, ambição. E os demais dispositivos asseguram prazo em dobro, asseguram intimação pessoal, que são também aspectos importantes de se colocar no plano da legislação federal, porque igualam esses dispositivos, igualam a defensoria do Ministério Público, do ponto de vista de prazo, do curador especial, e criam um marco legal único para essas categorias profissionais, que cada uma, no seu campo próprio, são todas muito importantes. Eu já falo um pouquinho sobre alguns outros aspectos particulares, mas agora eu vou fazer de forma coerente com a afirmação de que não há tanta revolução. Eu fiz aqui um resumo do procedimento. Bom, tudo começa igual. Exercício do direito de ação, propositura de uma petição inicial, a jurisdição continua inerte, ela continua sendo iniciativa do autor, a delimitação do objeto do processo continua sendo iniciativa do autor, a configuração da causa de pedir, também, o pedido continua tendo as mesmas conformações de hoje, em relação à necessidade dele ser certo, na verdade, o código passa a falar em determinado, quanto às exceções do pedido não ser determinado, tudo isso igual. Poderia dizer assim para vocês que é evidente que é importante, mas é besta, porque isso é miúdo. As petições iniciais têm que declarar o estado civil, inclusive, de quem vive em união estável. hoje, quem vive em união estável e se declara solteiro está prestando uma declaração falsa. É claro, isso é importante. Há efeitos patrimoniais que decorrem da união estável. Tudo bem, mas isso não é para isso que vocês vieram aqui, não é para isso que eu vim aqui. Ou dizer que tem que pôr o CNPJ, ou dizer que tem que pôr endereço eletrônico na petição inicial. O fato é que o procedimento tem início com uma petição inicial, grosso modo, quase idêntica ao que nós temos hoje. A primeira mudança no aspecto procedimental é que o réu não é mais chamado para contestar a ação. Ele é chamado para comparecer a essa tal audiência que pode ser de mediação, pode ser de conciliação. A lei não diz para qual método aquela demanda específica será encaminhada. Então, essa é uma questão muito possivelmente que vai ser decidida no âmbito do juízo que recebe aquela ação com base na natureza da demanda. E aí, de novo, vai ser preciso ter alguma noção de qual tipo de solução alternativa é mais adequado para qual tipo de conflito. Porque um litígio de família envolvendo guarda de filhos e visita, etc., não pode receber... Tende a não ser adequado atribuir a esse problema o mesmo método de solução que uma batida de carro ou que o defeito de um produto. Então, essa compreensão nos juízos poderá determinar essa bifurcação, mas, grosso modo, audiência. Se uma das partes disser não quero e a outra não disser nada ou disser quero, a audiência se realiza. E o código, para incutir cultura de meios alternativos, a pena ou ausente a essa audiência considera a ausência como ato atentatório à dignidade da justiça e faz previsão de multa para quem não comparece à audiência. multa a essa que o código também diz reverte em favor do Estado. Então, no normal, nós temos esse trâmite, petição inicial, citação para comparecer a uma audiência. Duas informações importantes, vamos dizer, nessa fase, nesse momento da cronologia. A primeira é que continua podendo haver, e agora com ampliações das hipóteses, o julgamento de improcedência liminar do pedido. Hoje, no nosso 285A. O 285A inaugurou uma hipótese incomum de sentença de mérito sem integração de contraditório, possibilidade de trânsito em julgado sem citação do réu, com uma premissa que até então a gente pouco pensava, que assim, para que serve via citação do réu? Para permitir que ele se defenda. Para que ele se defende? Para se opor à pretensão do autor. Para que? Para a ação ser julgada improcedente. Se ele chega nesse mesmo lugar sem ser citado e sem precisar se defender, não tem problema. Essa é uma perspectiva de instrumentalidade pura. Não há prejuízo na adoção de um procedimento ligeiramente diferente do normal. Só que ele tinha, hoje, o nosso dispositivo tem um problema, porque ele se remete ao precedente do juízo. E aí é a jurisprudência da cabeça do juiz da vara. Não é isso o modelo mais adequado. O que o 332 do Código faz? Ele autoriza esse mesmo julgamento de improcedência liminar quando o pedido contraria. E aí ele traz uma escala. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, súmula do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência estabelecida em incidente de resolução de demandas repetitivas, jurisprudência dos tribunais superiores, e por aí vai. Então, ele vem de cima para baixo, dizendo, são esses os precedentes que todos têm que respeitar, e são esses os precedentes que justificam a improcedência eliminar do pedido. Aqui vale um parênteses, porque eu imagino que vocês já tenham falado disso um pouquinho na terça-feira, e possivelmente falarão disso por conta dos tribunais superiores, mas um aspecto que muda bastante no novo código é a questão da prevalência ou a ênfase na perspectiva dos precedentes. o código traz um conjunto de disposições determinando que os tribunais elaborem e respeitem a própria jurisprudência, fazendo previsões de modulação do julgamento quando ele vai rever os seus próprios precedentes, e por aí vai. A exemplo da minha advocacia, que sofre pouca influência disso, a advocacia civil, assuntos de família, assuntos de consumidor, assuntos de direito comercial, ela é muito baseada em discussões fáticas. Então, esse tipo de previsão, claro que tem repercussões, mas não é tão relevante. Mas para causas estritamente de direito, assuntos de direito previdenciário, tributário e tantos outros ramos, esse enfoque, essa ênfase na questão dos precedentes é importante. E essa ênfase, então, ela começa, ela justifica a improcedência liminar do pedido, ela justifica poderes do relator, ela justifica uma série de etapas, ela é relevante para uma série de momentos do procedimento, considerado ele do começo em primeiro grau até os tribunais superiores. então a petição inicial não tem tanta novidade, esse procedimento muda um pouco por causa da conciliação e aí o réu é chamado para audiência e infrutífero ele abre-se ali o prazo para ele apresentar a sua defesa. Hoje, a defesa ela é composta da contestação, da reconvenção, da exceção de incompetência, do incidente de impugnação ao valor da causa, impugnação, assistência judiciária gratuita, você pode abrir um monte de incidentes a pensa em processo físico e a gente ainda hoje vê barbante amarrando autos, isso tudo já acabou por causa do processo eletrônico, é verdade, mas isso acaba porque uma das coisas que o código faz e proclamou isso tremendamente é nós vamos simplificar e vamos acabar com todos esses incidentes. Ótimo. Então, foi tudo para dentro da contestação. A contestação, portanto, ela deve ser iniciada com todas essas matérias preliminares. Não existem mais petições separadas que geram trâmites separados, que geram suspensão do procedimento. Isso tudo é, de fato, simplificado. Não trará felicidade ao povo brasileiro, como eu disse, mas isso é, de fato, simplificado. o que é mais comum. Exceção de incompetência relativa. E aí, tem gente que decisões e decisões já foram proferidas ao longo da vida, dizendo, olha, colocou dentro da contestação, eu não admito, ou fez uma exceção de incompetência absoluta, usou o mecanismo errado, eu não conheço. Isso tudo é uma bobagem. bobagem, porque o processo não serve para isso. O processo serve para a discussão de quem é o titular do direito material que está ali colocado. Quinta-noite, cerveja de um lado, vocês discutindo o processo do outro. Eu sei que todos nós gostamos de processo, mas a gente que gosta de processo, que pratica processo, não pode perder de vista essa referência de que o processo é instrumental. Ele é, em certa medida, sem diminuir a sua importância científica ou sistemática, ele é acessório, ele serve a uma outra finalidade. A compreensão adequada do processo é essa. Então, tudo dentro da contestação, a previsão da resposta e tal, estão lá no artigo 335, por aí. Nessa sequência procedimental, eu vou terminar de falar de contestação e depois sigo na sequência do procedimento. Nas versões do projeto, a reconvenção caiu, a reconvenção voltou, e aí a versão aprovada, o código de 2015, mantém a reconvenção. Mas o curioso é que ela mantém a reconvenção dentro da contestação. Então, é capítulo próprio, tópico separado, com alguma organização do ponto de vista da petição, mas é dentro da contestação. Não chama de pedido contraposto, não é tão simples quanto o pedido contraposto do juizado especial, é uma reconvenção mais até, não é nem a nossa velha reconvenção que agora está dentro da contestação. Por quê? Porque o... deixa eu achar aqui o dispositivo. O 343. Não é isso? O 343, que trata da reconvenção, permite que a reconvenção seja proposta pelo réu reconvinte e por outro litisconsorte e que também seja proposta contra outro litisconsorte além do autor da ação principal. Então, há uma previsão expressa, isso era, já houve muita discussão doutrinária sobre a possibilidade dessa extensão da nossa reconvenção atual. O código toma partido dessa questão, resolve isso dizendo, pode haver essa ampliação subjetiva, sim, tanto no polo ativo quanto no polo passivo em decorrência da reconvenção. Então, a reconvenção toma, na verdade, ela assume uma importância maior do que hoje. Muito bem, voltando um pouco nessa sequência do procedimento, evidente, pode haver antes, logo depois de iniciar ou em algum momento a questão da tutela provisória, sobre a qual não falarei, inclusive porque é uma confusão, enfim, é desanimador. O procedimento segue, igual o que a gente conhece, pode haver inicial contestação, pode haver neste momento a extinção do processo sem julgamento de mérito, se não há a extinção do processo sem julgamento de mérito, ele vai, o passo seguinte, ok, réplica, à parte, especificação de provas à parte, haverá o que? Chegamos à fase de organização desse processo, saneamento desse processo. Aí, aqui, vale um... Perdão, extinção sem julgamento de mérito ou julgamento antecipado da LIDE, julgamento imediato, o que podemos hoje, poderemos também. No julgamento imediato, ainda cabe um comentário do que é diferente, que é a expressa previsão do Código de 2015 quanto ao julgamento parcial do mérito. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, o Código, de um jeito meio estranho, define o que é sentença. E a gente não vê, em termos práticos, apesar da dicção do 267, do 269, há juízes proferindo julgamentos parciais. Por exemplo, quanto ao pedido A e deixando o pedido B processar para tramitar, porque o pedido B depende de provas e o pedido A não depende de provas. Hoje, nós temos uma situação em que tudo fica no pé, junto, e vai ser acolhido, amadurece junto. O Código Novo expressamente passa a prever essa possibilidade de sentenças de mérito parciais. E é nesse momento que essas sentenças podem ser dadas. Uma hipótese concreta que hoje está prevista lá no 273, parágrafo 6º, que é antecipação da tutela da parte incontroversa do pedido, passa a ser resolvida com essa técnica de sentença parcial. Então, o julgamento pode ser total, pode ser parcial, e não sendo essas hipóteses, aí sim, nós vamos para a fase de organização do processo. A fase de organização do processo é um momento importante no âmbito desse iter procedimental, e é um momento importante por si só. O professor é um momento que eu vou falar tudo e vou deixar a doutora Ana Marcato, minha amiga, a professora Cláudia Carralho, nem venham, nem precisam vir, vão para o bar quinta que vem, porque eu vou esgotar agora o assunto. Depois eu aviso para elas e tudo bem. quais são as boas novidades? Primeiro, essa perspectiva de, para começar no que a gente está mais habituado, é uma, vamos dizer assim, o artigo 331 do código, do jeito que ele surgiu na reforma de 90, alguma coisa, ele ressurge agora como uma técnica que o juiz, é um momento e uma técnica de que o juiz se vale para organizar o processo mesmo. Então, o 357, se eu não estou doido, deixa eu te conferir aqui, é, ele mesmo, ele traz tudo o que o juiz faz nesse momento. O 357, no seu caput, na sua hipótese regra geral, está prevendo um despacho escrito proferido pelo juiz no gabinete dele. Resolve questões processuais pendentes, delimita questões de fato sobre qual incide a prova, distribui, define a distribuição do ônus da prova, delimita questões de direito, tem o rol das questões que o juiz faz nesse momento. E aqui, a gente tem que, de novo, recapitular um pouco alguns conceitos, inclusive, teóricos, se o processo é instrumento e se ele serve para o julgamento de mérito, todo processo que não reúne condições de atingir essa finalidade tem que ser morto, tem que ser eliminado o quanto antes. A atividade do poder judiciário que se desenvolve por meio do processo, ela é, ela é muito, ela tem que ser muito fundada influenciada por uma perspectiva de racionalidade, de economia processual. Então, eu não tramito uma causa anos e anos para lá na frente dizer assim, opa, essa ação é, esse autor é carecedor da ação. Essa é uma decisão, além de absurda, é tecnicamente errada, porque não pode existir uma carência de ação se pode haver defesa, se pode haver instrução probatória. isso é um processualista do mal. Porque a carência de ação, por definição, ela é um defeito tão grave que ela impede o desenvolvimento daquela relação processual. E isso se aplica a várias questões processuais, as nulidades, as preliminares, e aquele rol do hoje do artigo 301, está tudo mantido. O juiz precisa checar nos primeiros tempos e o réu precisa alegar na contestação se tem lidespendência, se tem coisa julgada, se falta interesse, se falta legitimidade, se tem documento essencial que não está presente, se algum pressuposto processual não está presente. Todas essas questões processuais têm que ser alegadas antes. E esse, por assim dizer, é o último momento que o juiz tem para resolver essas questões. Não pode haver a continuação de um processo judicial com essas pendências. Porque daqui para frente é em bicô para o julgamento de mérito. Esse processo tem condições de sobreviver, nós vamos mandar com ele para frente e aí vem a fase seguinte. O que ele vai fazer? Qual é o ponto controvertido aqui? A existência de culpa decorrente do acidente, o defeito do produto, é a necessidade do alimentando, a possibilidade de que alimenta? Esse é o ponto controvertido? Como é que eu vou provar isso? A esse defeito do produto eu preciso de perícia. Bom, a relação é tal, o código agora me autoriza, nesse momento eu vou dizer, eu vou inverter o ônus da prova. Vou inverter por isso, por isso e por aquilo. Estou avisando ao réu que o ônus da prova agora é dele para permitir que ele se desincumba desse ônus da prova. Não tem mais em relação ao ônus da prova a decisão surpresa, que é a sentença diz invertir e perder o playboy. Não existe. Doutrinariamente ou teoricamente tem toda uma discussão. O ônus da prova é uma regra de instrução ou uma regra de julgamento? É as duas. Ele funciona nas duas partes. Em relação à distribuição do ônus da prova e à inversão do ônus da prova, ele funciona como regra de instrução. Coerente com aquele artigo 6º, coerente com o artigo 10º, que proíbe decisão surpresa, que fala em cooperação, o código manda o juiz motivar e dizer a quem incumbe o ônus da prova quando ele vai inverter. Porque se ele não vai inverter, regra geral. Quem alega, prova. Os fatos constitutivos são do autor. O doutor Felipe é autor, não provou o fato constitutivo. O ônus da prova como regra de julgamento virá em seu desfavor lá na sentença. Dizer, tinha que provar, não provou, azar o dele. Mas eu não estou falando da sentença, eu estou ainda no despacho saneador. Ele faz isso. O código vai além e fala, delimita questões de direito. O que é uma novidade, porque não é comum que os juízes façam isso nesse momento. Só que, neste contexto aqui, eu estava dizendo, essa é uma regra geral, o despacho vai ser escrito. Vem um parágrafo, que é o terceiro, e diz, se a causa for complexa, deve o juiz designar audiência para que o funcionamento seja feito em cooperação com as partes. Então, aqui ressuscita mesmo a audiência do artigo 331, que era, que gerava uma audiência para essa atividade, e não um despacho, não era um ato isolado do magistrado, e sim um ato em cooperação. Este é um mecanismo muito útil, porque vocês já tiveram audiências que o juiz, vocês já tiveram audiências que vocês chegam, pegaram a pasta de véspera, e falam assim, o que é isso, o que é isso, e outras que vocês vão mais preparados. E você tem audiência que o juiz fala assim, tem acordo, não tem, vou te chamar para a conclusão, vou decidir sozinho. Essa audiência é inútil. Essa audiência é inútil. Melhor não ter uma audiência dessa. Mas essa audiência que a lei prevê, talvez com uma perspectiva um pouco romântica, utópica, ela é muito útil, porque ela pode limpar vários processos, ela pode fazer as pessoas entenderem, inclusive, quais são as suas dificuldades, quais são as suas chances de ganhar e de perder. e isso determinar comportamentos logo depois. E ela, se ela for realizada não tão longe do momento em que o juiz vai ter contato com as provas que ele determinou naquele momento, ou vai proferir o julgamento decorrente daquele momento, ela tem uma função de situar o juiz adequadamente em relação àquela demoração. manda aquele litígio. Então, essa, romantismos à parte, é uma grande possibilidade, não revolucionária, mas é uma grande possibilidade. Só que o... Eu estava dizendo que, em relação à organização do processo, isso aqui é o que a gente está, de certa forma, mais habituado. A grande novidade é o que o professor Lucon falou, negócios jurídicos processuais. E eu só vou mencionar isso para um aspecto que eu também comentei um pouquinho antes. o código, ele é tão arrojado em relação a isso que ele permite que contratos, portanto, negócios jurídicos normais, tradicionais, contenham previsões de como se dará o litígio caso o litígio venha a existir. Então, vamos imaginar uma situação de, olha, grandes empresas em contratos em um contrato de vulto. Ali vai ser possível dizer, olha, se houver litígio, nós não ouviremos testemunhas, os prazos serão todos de 30 dias, não será admitida execução provisória, nós não indicaremos assistentes técnicos. Estou aqui dando um conjunto de exemplos de elementos que para nós hoje é muito esquisito ouvir isso, mas, em princípio, a lei passa a autorizar que as partes disponham sobre seus ônus, faculdades, deveres, a dicção do artigo 190, 190, 191. Não, 191 é sobre o calendário processual que é mais fácil. esse é o 190. Convencionado sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. O durante o processo, eu não vou perder o tempo de vocês, porque vamos admitir que a defensoria lida com casos em que há desequilíbrio, ainda que vocês recuperem esse desequilíbrio pela atuação profissional de vocês, as partes envolvidas em casos que tem e que há necessidade de defensoria, não estão em situação de equilíbrio, então a tendência é que isso para vocês seja um artigo pendura na parede que vocês não vão usar. O que vocês podem usar é se deparar com contratos em que isso foi abusivamente colocado antes do assunto chegar para vocês. Então, uma das coisas que lhes caberá fazer é pretender o afastamento dos efeitos desses acordos, desses negócios jurídicos processuais. E em favor desta questão vem o artigo 190, parágrafo único, e diz que, inclusive de ofício, o juiz controla a validade das convenções nesse artigo. Enfim, justamente em função de hipossuficiência, desequilíbrio, etc. O calendário processual que está no artigo 191, ele é mais neutro, vamos dizer assim, ele é mais factível a gente pensar de estabelecer. E aqui vale, sim, a referência a um tipo de processo hoje ainda muito restrito a causas maiores, que são os processos arbitrários. Hoje, não há arbitragem que não comece com uma reunião, uma audiência para assinatura de um documento que é chamado de termo de arbitragem, em que o objeto da demanda, quem é o árbitro nomeado, qual é a Câmara, qual é o regulamento, alguns aspectos sejam estabelecidos e que não contenham um calendário. Então, hoje é dia 21 de maio. Doutor Felipe, 20 dias, tanto de junho é o prazo das alegações iniciais, a gente conta três dias para o correio, para a Câmara de arbitragem mandar tudo para mim, manda de véspera por e-mail, por favor, ou faz um dropbox para subir os arquivos dos documentos. É um negócio muito diferente, muito prático, muito chique, muito diferente. Mas, no frigir dos ovos, assim, 10 dias para cada um, você é dia 10, eu sou dia 20, depois é dia 10 para réplica, depois dia 10 para tréplica. Ninguém precisa de rotina cartorária, intimação juntada, remete para a publicação, entrega a intimação pessoal para o defensor ou para o promotor. Uma combinação dessa, feita no processo, elimina toda essa burocracia, porque a lei, inclusive, diz que a intimação fica dispensada. Você sabe que o seu prazo é dia 21 de maio, 15 de junho. Então, você combina isso, tira da trilha normal e cumpre o que combinou. Há uma liberdade em relação a isso. Alguns de vocês estão... Pode, vamos lá, pode soltar... Não sei se vocês vão adotar isso, não sei se vocês vão praticar. Acho, inclusive, que este é um aspecto que o judiciário tende a resistir. Por quê? Eu tenho... Doutor, eu tenho 8 mil processos, eu não sei, não vou tirar um aqui para dizer que é dia 10. Eu preciso de uma vala comum. Sem negar essa realidade, a gente precisa negar, porque senão não aplica em lugar nenhum, em caso nenhum, nem nos complexos, nem naqueles casos que talvez nem devessem estar no judiciário. Mas se estão, se eles são complexos, se eles exigem provas específicas, perícias multidisciplinares, e inversão da sequência de provas, eu primeiro quero fazer perícia, depois eu quero fazer, ouvir depoimento. Se você não, nestes casos, não se valer da liberdade que a lei passa a dar para implementar essas modificações, você torna os dispositivos superúteis, letra morta, o que é uma judiação. Bom, só para vocês terem uma ideia, para vocês perguntarem para as professoras da semana que vem, eu fiz uma listinha aqui de se pode haver convenção das partes sobre forma de comunicação de ato processual, regular prazos e datas, suprimir recursos, ou determinar que a apelação nas hipóteses, em hipóteses específicas, não tenha efeito suspensivo, ou seja, excluir efeito suspensivo do recurso de apelação, que continua sendo regra, ou, inverte, atribuir efeito suspensivo a um recurso de apelação que não o tenha, o que significa também dizer, proibir a execução provisória, só permitir a execução definitiva, será que as partes podem fazer isso? Limitar lites consórcio, restringir a publicidade do processo, onde será que vai o limite do que é disponível para as partes e onde para e porque isso interessa ao processo como método, interessa à sociedade e, portanto, nós estamos em um plano de normas cogentes, indisponíveis e, portanto, não passíveis de transação. Eu, de propósito, não falei normas de ordem pública. Por quê? Porque são coisas diferentes e eu não vou esticar essa conversa com vocês. Existe um livro sensacional chamado Ordem Pública e Processo da editora Atlas que explica isso muito bem. Por acaso, o autor sou eu. É a minha tese de doutorado. Uma das conclusões é questões de ordem pública são diferentes das questões de ofício. As questões de ofício e as questões que são de natureza obrigatórias são uma faceta na verdade mais ampla do que as questões de ordem pública. Tem muita coisa que não tem nada de ordem pública e é tão obrigatório quanto. E vou dar um exemplo não processual. O rodízio de veículos. Vocês me disseram que isso é de ordem pública. Me expliquem de onde. Não é. Não gastem tempo com isso. e é tão obrigatório quanto uma série de outras disposições. Eu quero... Deixa eu só fazer... Deixa eu só verificar aqui o que eu pensei em falar. Ah, tem um item. E aí eu vou encerrando. Eu já falei 44 minutos. Tem um item que também é relevante. Doutor Felipe, nada pessoal. A questão da gratuidade. Hoje, a gratuidade está prevista numa lei de 1950 e, grosso modo, ela confere um sistema de tudo ou nada. Mediante declaração é o que basta. O processo é gratuito. Concede-se a assistência judiciária gratuita para quem declara que dela precisa. O que faz o código? Apesar de manter a previsão de que a gratuidade se regula por legislação própria, ele traz, no artigo 98, um conjunto amplo de disposições a respeito disso. E aqui há uma melhoria, um avanço. Por quê? Porque a gratuidade passa a ser possível em relação a todos ou alguns atos do processo. Ela passa a ser possível em relação à isenção total ou parcial de custas e despesas. ela passa a ser expressamente possível para pessoas jurídicas, além de as físicas. Mantém-se a previsão que hoje, que eu confesso que vejo pouco, de diferimento. E parcelamento, diferimento, isenção total ou parcial. Esse é o conjunto de questões. E tem uma outra muito importante. a gratuidade não afasta do beneficiário da justiça gratuito a responsabilidade por multas processuais e por comportamento desleal. Porque essa é uma falha do sistema. A assistência judiciária gratuita não significa um salvo conduto para comportamento processualmente desleal. Como isso, apesar de óbvio, acaba, às vezes, acontecendo, é importante que a lei faça esse tipo de esclarecimento para distinguir as coisas e colocá-las em seus patamares. Então, por que eu disse evolução? Porque talvez nem todos os... E até não estou dizendo de vocês. Eu estou dizendo em relação à dinâmica geral de concessão de benefício de assistência judiciária gratuita. Como o magistrado se vê na opção de negar ou dar, ele não tem meio termo, ele, muito possivelmente, hoje, as concessões sofram algum abuso. Neste modelo, ele pode, além de exigir comprovações, ele pode, a discussão pode se situar em relação a quais atos efetivamente precisam ser gratuitos e se a gratuidade pode ser total, porque ela pode ser parcial e ela pode ser parcelada. Claro, isso aqui não é um mecanismo de arrecadação, é um mecanismo de utilização adequada do processo e é mais um mecanismo, é exemplo de vários outros que organizam um pouco, talvez, vamos chamar assim, essa perspectiva de litigância excessiva. Bom, outro dia eu ouvi o professor Bedak falando isso, é fácil falar assim, olha, haveriam muitas outras coisas para dizer, mas infelizmente o tempo não permite, mentira, eu não preparei mais nada, acabou tudo, enfim, não, é mentira que eu não preparei mais nada, tem um monte de coisa aqui sobre provas, etc., mas vocês falarão disso em outra ocasião, por isso, aos 48 minutos do segundo tempo, eu encerro agradecendo muito a atenção de vocês. Bom dia a todos, professor Ricardo, muito obrigado aqui em nome da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a sua presença, para a sua brilhante exposição sobre o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. Eu vou tentar ser bem breve, fiz algumas anotações em relação à exposição não só do professor Ricardo, mas também como do professor Paulo Lucon, trazendo um pouquinho para as nossas questões de defensoria, para a gente tentar refletir um pouco, e vou tentar ser bem breve de verdade, porque eu estou morrendo de vontade de tomar cerveja, o doutor Ricardo aqui falou, mais de uma vez, e eu fiquei com vontade, quem sabe ainda consigo, antes de ir para Santos, já que eu vou de ônibus, não vou dirigindo, tomar uma cerveja com vocês, mas vamos lá. Em relação à exposição, se o doutor Ricardo me permite começar pela exposição do professor Paulo, apenas para a gente manter aqui uma sequência. Em relação, e gostaria também de explicar que só me aventurei hoje aqui a aceitar o convite da escola, que eu também agradeço para poder conversar com os colegas, que eu venho já encarando o desafio de lecionar processo civil para o terceiro ano lá na Unisantos, em Santos, e já lecionar o novo código, porque não há razão de no terceiro ano lecionar o código atual. Ano que vem, eles ainda estarão na faculdade, então, desde o começo do ano, a gente já vem lecionando o novo código de processo civil justamente nessa matéria. Procedimento comum, obviamente, alguns aspectos de parte geral e procedimento comum e provas. Então, vamos lá. Dever de cooperação e colaboração que o professor Paulo comentou no artigo 6º, acho que isso tem uma importância fundamental na defensoria pública. E aqui, trazendo um pouco até para as ações de família, em relação ao comportamento da parte, obviamente, dos defensores públicos nos processos. Eu sei, e aqui, o doutor Ricardo, o doutor Lucon não está mais presente para ouvir, mas a defensoria pública já tem uma atuação diferenciada em relação ao desestímulo de demandas não demandas que não tenham chance, mas desestímulo de demandas vingativas ou algo do gênero. Vingativas é pesado, mas, às vezes, na área de família, a gente acaba vendo isso na prática. E isso vem de essa modificação, esse dever de cooperação, e mais que o dever de cooperação, o artigo 5º do novo código, ele diz, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E, obviamente, essa boa-fé é a boa-fé clasula geral também do Código Civil, aquela do comportamento leal, transparente, digno, com a outra parte. Então, também, aqui nós temos um fundamento, eu acho, nas nossas ações, na defensoria, na nossa atuação para manter esse ideal que nós comumente temos no processo de não usar o processo, principalmente na área de família, aqui mais proximamente dizendo, não usar o processo como um instrumento de vingança privada entre as partes, seja pela frustração no término do relacionamento, relação à guarda, atos de alienação parental, que, às vezes, são praticados pelo nosso defendido, infelizmente. Então, cabe a nós essa reflexão de que, além de todos os nossos princípios institucionais, também o processo civil, o novo processo civil, ele não compactua com a atuação que não esteja da parte de seus procuradores que não esteja em consonância com o princípio da boa-fé e com esse dever de cooperação e colaboração. Seguindo já, também, na apresentação do professor Paulo, a decisão surpresa que manda o juiz ouvir as partes sobre fundamento não decidido no processo antes de proferir a sentença, lá no artigo 10, como ele comentou. Nós temos um artigo muito interessante que é o 487, parágrafo único do CPC, que ele determina a oitiva das partes sobre a ocorrência antes de o juiz decretar a prescrição ou a decadência da pretensão, mesmo sendo essa matéria uma matéria que ele pode conhecer de ofício. O 487, parágrafo único, diz que o juiz tem que ouvir as partes antes de proferir essa decisão reconhecendo prescrição ou decadência. Imagino eu que o juiz vai fazer alguma coisa no tipo manifeste as partes sobre a eventual ocorrência da prescrição ou decadência, se esse fundamento não tiver sido discutido no processo, porque ele não pode proferir essa decisão surpresa. O 487, na hipótese de prescrição e decadência, vede expressamente, porque apesar de ser matéria que ele pode decidir de ofício, ele tem que observar o 487 em conjunto com o artigo 10. E outro artigo que é interessante nessa parte é o 488. Para preservar o processo, o novo código em termos de utilidade, de instrumentalidade do processo, ele vem dizendo o seguinte, o juiz não extinguirá o processo sem resolução do mérito se a extinção, se o julgamento do mérito poder beneficiar aquele que não deu causa à extinção. Ou seja, entrei com a ação contra o nosso diretor da escola, Glauber, ou então contra o professor Ricardo. Ali no meio da ação eu não percebi que aquela ação estava amalfadada ao insucesso e aí eu abandonei a causa por mais de um ano e mesmo intimado a dar andamento eu não dei andamento na causa para quê? Para provocar a extinção sem resolução do mérito. Só que o juiz, por exemplo, já percebeu que ele pode reconhecer a prescrição que vai fulminar o processo com resolução do mérito. Para que então permitir que o Felipe desista do processo e eventualmente possa propor nova demanda pelo abandono se eu posso já nesse processo decretar a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito com base no 487 inciso 2 ou inciso 3 do código de processo civil. Então o juiz não vai extinguir o processo sem resolução do mérito se o mérito aproveitar a parte que não deu causa à extinção. É um fundamento de utilidade do processo também na ideia da instrumentalidade. E eu só vou adicionar o 317 317 e o 352 vão muito nessa linha. O juiz não extingue sem abrir sem oportunizar a parte chance de regularizar vício. Tem mais de um dispositivo que realça essa ênfase no julgamento do mérito como bem destacado pelo doutor Felipe. Seguindo, em relação aos honorários, o artigo que tem 19 parágrafos, o artigo 85 tem 19 parágrafos, é um monstro. Talvez, e aqui gostaria de indagar isso para o professor Lucão, o artigo derrubou duas súmulas, a 453, como o professor Lucão disse, e também a 306, a que dizia que, se não fixados os honorários, eu não poderia entrar posteriormente com uma ação autônoma, e também a 306 que dizia da sucumbência recíproca. Pena que não derrubou a súmula, que eu esqueci o número, que diz que não são devidos os honorários pela Fazenda Pública, a Defensoria Pública, do Estado. Aquela súmula mal editada numa interpretação que fere a autonomia da Defensoria Pública, porque considera que haveria confusão no pagamento de honorários pela Fazenda Pública estadual à Defensoria Pública, quando, na verdade, considerada a autonomia constitucional que nos foi dada pela Emenda 45, não há confusão, porque Defensoria Pública e Fazenda Pública não se misturam. não me perdoem, eu esqueci o número dessa súmula. Infelizmente, não tivemos um dispositivo nesse artigo que poderia derrubar talvez mais uma súmula, ao meu ver, equivocada, do STJ. Seguindo, quando o professor falou do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que agora é tratado como intervenção de terceiro, o novo código extingue a oposição e extingue a nomeação à autoria, em contrapartida, ele traz a incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também traz o Amicus Curi como modalidade de intervenção de terceiro. E aqui, eu acho que o Amicus Curi pode ser muito interessante, artigo 138 do Código de Processo Civil, para nós na Defensoria Pública, porque agora, também, em primeira instância, eu vou poder ser admitido como Amicus Curi não só mais nos tribunais superiores. O artigo fala o juiz ou o relator. Então, esse Amicus Curi pode ocorrer também, esse pedido de amigo da corte, de ingresso no processo como amigo da corte, pode ocorrer também em primeira instância. E aqui, eu me permito fazer um comentário à Luísa, que está aqui presente, nossa coordenadora do Núcleo de Habitação. Eu acho que pode substituir, Luísa, em muito, os nossos ingressos com um assistente simples. A Defensoria tem a mania lá no Núcleo de Habitação de quando tem uma causa coletiva, de repercussão em população de baixa renda. Embora nós não defendamos nenhum dos assistidos dos réus, nós ingressamos no processo como assistente simples para fazer a manifestação jurídica, normalmente em prol daqueles defendidos. Talvez agora uma modalidade, agora, a partir de março de 2016, a modalidade a ser utilizada talvez seja o Amicus Curi. Acho que talvez seja uma modalidade ainda mais adequada do que a assistência simples que nós utilizamos. Conciliação e mediação vou passar rapidamente e aqui é só uma constatação, uma opinião pessoal, obviamente, um elogio e uma crítica. Primeiro eu elogio a Defensoria Pública e depois eu critico a Defensoria Pública. A gente corta um pouquinho na carne. Como só podia acontecer, e a gente está acostumado, a Defensoria Pública de forma pioneira tratou lá em 2009, nós, aqui em São Paulo, em 2006, na Lei 988 e depois na alteração da Lei 8094 pela 132-2009, tratou a mediação e a conciliação como de forma prioritária. Como a Defensoria, os defensores públicos têm que fazer mediação e conciliação de forma prioritária. Todos nós sabemos, todos nós estudamos, acho que somos a carreira que mais estuda mediação e conciliação, talvez a carreira jurídica, e nos orgulhamos disso, desse pioneirismo, pelo menos dentro da nossa lei institucional, e também nos debruçarmos sobre isso. E aí vem a crítica para cortar na carne que ainda talvez não conseguimos, nessa nossa recente história, breve e recente história, talvez por causa disso as coisas demoram a se solidificar, organizar uma conciliação e uma mediação a nível estadual como projeto de defensoria em todos os casos. Fica aqui essa reflexão mais uma vez. Em relação à citação para comparecimento na audiência de conciliação e mediação, o professor Paulo falou em temor, e eu tinha escrito aqui medo da conversão do rito. Por que medo da conversão do rito? Hoje nós temos um rito, que é o rito sumário, em que se cita para comparecer em uma audiência e apresentar contestação. E todos nós conhecemos o despacho que diz o seguinte, vistos, considerando a quantidade de audiências, a pauta esgotada, e tal, 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 converta o rito em ordinário e determina a situação para contestar em 15 dias. Meu medo, e aí o professor Ricardo abordou bem, que a mudança legislativa não faça se sentir no dia a dia e a audiência de conciliação que agora é obrigatória como primeiro passo do processo seja retirada do rito, do procedimento comum e convertida em determinação de citação para contestar no prazo de 15 dias. Acho que, principalmente, vai caber aos tribunais tentar padronizar isso, mas nós sabemos que quem vai dar a orientação com o precedente e vai dar a orientação geral são os tribunais. E só em relação à conciliação e mediação, para terminar, eu chamo a atenção para o 565 também, que trata dos conflitos coletivos possessórios. A defensoria pública, na hipótese de citação, por exemplo, isso não está no 565, um pouquinho antes, a defensoria pública vai ser cientificada sobre a existência de pessoas citadas por edital num conflito possessório. E o 565 diz o seguinte, se proposta a ação depois de ano e dia num conflito possessório, vai ser designada a audiência de mediação e conciliação obrigatória e a defensoria pública deve ser intimada para participar dessa audiência de conciliação. O núcleo, de forma pioneira, já conseguiu audiências de conciliação e mediação em conflitos possessórios coletivos e fico feliz que isso tenha, até por intermédio do núcleo e vários segmentos do direito à moradia tenha sido incluído no núcleo. No núcleo, não, perdão, no código, no 565. Lamento apenas que seja só para as hipóteses de ação proposta fora do ano e dia, em que não caberia a eliminar. Talvez o código pudesse ter ido além e também colocado para as ações propostas dentro de ano e dia para evitar o quê? Ainda que a desocupação seja inevitável, vá ocorrer para evitar que ela seja violenta, traumática e etc. Mas, enfim, é um avanço. Os avanços, às vezes, não vêm aos montes, eles vêm aos poucos. O 565 é um avanço. Negócios jurídicos processuais. Sinceramente, não vejo na defensoria pública. Talvez devemos nos adaptar a isso, uma implementação imediata. fico feliz que conversamos lá fora, eu, o professor, o doutor Ricardo e o Glauber a respeito da... Fazendo aquela menção que o professor Lucon fez e que não estava na conversa, diz que nós dissemos que já existe hoje a possibilidade de se pactuar a distribuição do ônus da prova e eu nunca vi isso. Então, talvez, esses acordos não sejam... Esses negócios processuais, embora vendidos, não, mas, embora propagados como uma grande alteração do código, talvez não tenham uma aplicação tão prática. me parece que estão reservados às causas que poderiam ter sido uma arbitragem e não foram. Por algum motivo, as partes não fixaram a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral lá atrás e aí, se vendo no conflito submetido ao Poder Judiciário, paquetuam, então, o seu próprio rito, seus próprios prazos para tornar esse processo mais sério. Mas, em contrapartida, acho que o professor Paulo trouxe uma ideia para a gente fenomenal, que é óbvio que eu não tinha pensado, porque quem sou... para pensar isso. O TAC. Nós utilizamos a ação coletiva, somos legitimados para a propositura, que, inclusive, foi, mais uma vez, legitimidade essa, mais uma vez confirmada há pouco tempo pelo STF. no TAC. No TAC, poderíamos, então, além de... não delimitar, mas além de traçar as cláusulas do acordo do ajustamento do conduta, eventualmente, traçar um rito, fazer um negócio jurídico processual para se aquele TAC for descumprido. E, sinceramente, não li em lugar nenhum, não havia me ocorrido isso. O professor Lucon chamou a nossa atenção, acho que é fundamental para a nossa atuação na defensoria pública. Felizmente, o professor Lucon não está aqui para responder. Eu tenho duas dúvidas grandes em relação à tutela antecipada, à tutela provisória, isso vai ficar para a próxima palestra. Não sei por que o Código ressuscitou aí essa divergência entre tutela antecipada e cautelar, já tão pacificada pelo 273, parágrafo 7, que instituiu a fungibilidade entre as duas. E, mais uma vez, agora o Código acabou com a cautelar, mas trouxe para a tutela provisória uma tutela que é antecipada e uma outra tutela que é cautelar. Na minha opinião, não teria sido melhor ter criado uma tutela de urgência, que, com os requisitos de urgência e fumaça do bom dinheiro, eito ou verossimilhança, se concede e pronto. Daí eu ter falado que preguiça. Quando eu falei de tutela provisória, foi isso que eu falei que não vou nem falar. E a estabilização que não me entra. Estabiliza, concede e estabiliza. Pode ser impugnado em dois anos por ação autônoma dentro do processo. Não foi impugnado em dois anos. A gente tem a coisa julgada material da decisão provisória, estabilizada. Não sei, já li, não consegui achar. Vou assistir a próxima parada. deram outro nome para isso. E aí vamos ver se os efeitos são iguais ou não. Em relação, aqui especificamente, à excelente palestra do professor Ricardo, tenho poucas coisas a comentar em relação à defensoria, então aproveitei para fazer algumas anotações em relação ao rito mesmo, do que eu acho importante. 319, como o professor Ricardo disse, o doutor Ricardo disse, na petição inicial, ele tem uma alteração importante que é a opção pela mediação e conciliação. O autor, na inicial, tem que dizer se quer ou não a realização da audiência de conciliação e mediação. Isso tem uma consequência prática na frente. E também os parágrafos do 319, que, embora na praxe a gente consiga, nem sempre, e isso é muito comum na defensoria pública, entrar com a ação sem qualificar o réu completamente, porque dificilmente nós temos a qualificação completa do réu. E aí precisamos expedir ofícios, etc., para qualificar o réu e aí sim conseguir individualizá-lo para a citação. Os parágrafos 1, perdão, 1º a 3º do 319, eles trazem especificamente que, quando não for possível identificar a parte, a parte pode entrar em juízo sem a especificação e pedir que o juiz peça os ofícios necessários para a sua localização e individualização. Parágrafo 1º ao 3º do 319. Outra questão, e aí aqui até deixo para o doutor Ricardo, 330, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, quando trata do indeferimento da petição inicial, nas ações que tratem sobre revisão contratual de financiamento empréstimo, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inércia, discriminar na petição inicial dentre as obrigações contratuais aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inércia. Ações de revisão contratual, seja por juros exorbitantes, o que é tão comum na Defensoria Pública, seja por onerosidade excessiva, nós teremos que chamar um contador para nos auxiliar e instruir a nossa petição inicial, porque é sob pena de inércia. Danilo, que é o nosso grande tesista. Danilo, precisamos já construir uma tese dizendo que isso não se aplica de maneira nenhuma à Defensoria Pública e que isso tem que ser feito no curso do processo. Fica aí o nosso desafio. 3.3.3 foi vetado, mas que previa, era a conversão da ação individual em ação coletiva e previa um papel importante da Defensoria Pública, que era uma das instituições legitimadas. Na verdade, a Defensoria Pública e o Ministério Público poderiam pedir a conversão da ação individual em coletiva. Esse artigo foi vetado por razões políticas, não por um veto jurídico. O veto tem duas... Jurídico, porém político, na minha opinião. Tem duas linhas. E era a hipótese que, por exemplo, uma parte ajuizando uma ação de grande repercussão de forma individual, por exemplo, vamos supor aqui o que não acontece, o questionamento de assinatura telefônica, a Defensoria Pública ou o MP poderiam pedir para converter aquela ação individual em ação coletiva e aquela parte que entrou com a ação individualmente inicialmente seria litos consórticos, litos consórticos necessários do legitimado coletivo. Esse artigo foi vetado, mas só para a gente saber aqui que a Defensoria estava lá. O 335, antes dele, o 334, ele diz o seguinte, o juiz só pode cancelar a audiência de conciliação e mediação em duas hipóteses, se ambas as partes concordarem ou se se tratar de direitos indisponíveis. E isso tem uma repercussão fundamental para a gente, que aqui eu peço licença para o doutor Ricardo para dizer que é o seguinte, prazo para contestação, que é o que importa de perto, que é para a gente não perder prazo para contestação, porque não podemos, obviamente. O prazo para contestar ele corre da audiência de conciliação e mediação, 335, inciso 1. se as partes comparecerem e não tiveram acordo ou se uma das partes não comparecerem, hipótese em que, então, estarão sujeitas à multa comentada pelo doutor Ricardo. Porém, se o autor disser na inicial que não quer a conciliação e mediação e nós, na contestação, ou a parte, na contestação, que eu acho difícil, porque nós sempre precisamos pela conciliação e mediação, mas, enfim, se nós, na contestação, dissermos que nós não queremos a audiência de conciliação e mediação, de onde corre o prazo? Ah, Felipe, da intimação do cancelamento da audiência de mediação e conciliação. Não. É do protocolo do pedido de cancelamento. Artigo 335, inciso 2. Protocolei o pedido de cancelamento da audiência de conciliação e mediação, pode começar a fazer a contestação. 335, inciso 2. Senão, vai perder o prazo da defesa. Duas coisas. doutor Felipe está enganando vocês. Não se preocupem com o prazo. O prazo passa a ser contado em dias úteis e o prazo da defensoria é em dobro. Portanto, melhorou para vocês o prazo. Calma, vai dar tudo certo. É, mas contem a partir do protocolo. A segunda coisa que é uma dúvida, não sei se a gente consegue achar no texto da lei. Se há uma obrigação de comunicar o cancelamento da... o desinteresse na conciliação até x dias antes da audiência. Dez dias antes do prazo da audiência. Então, não dá para jogar com isso. Na véspera da audiência, protocolo e começa o meu prazo. Dez dias antes do prazo da audiência. 335. Prosseguindo, então. Prazo de defesa é importantíssimo para nós, prazo da contestação. 337, o professor Ricardo já falou, só para chamar atenção, são as defesas processuais alegadas preliminarmente em competência relativa em correção do valor da causa em devida concessão do benefício da justiça gratuita. Todas em preliminar de contestação. E aqui tem uma repercussão importante para a gente na incompetência relativa que é a seguinte. Artigo 340. Quando o réu, nas nossas hipóteses, muito comum, nas nossas hipóteses de carta precatória, ação proposta no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, em outros estados, réu citado em São Paulo, nós vamos defendê-lo por carta precatória? Foi citado por carta precatória e nós precisamos fazer a remessa da contestação para o juízo. Hoje em dia, se o processo ainda não for eletrônico, a gente manda por carta com a R, reza a Três Ave Maria, dois pais nossos, reza para chegar lá e ser protocolada. Como vai funcionar, pessoal? 340. O réu vai poder protocolar a contestação no domicílio dele? Poderemos protocolar a contestação em São Paulo. Essa contestação vai ser comunicada, remetida por São Paulo, pelo TJ de São Paulo, para a comarca de residência do réu. E, eventualmente... Perdão. Não, só para... Quando houver alegação de incompetência relativa ou absoluta. Quando houver alegação de incompetência, eu posso protocolar na sede. E, eventualmente, se acolhida a incompetência, esse juízo que foi protocolado, porque vai ser protocolado, distribuído para um juiz, esse juiz vai remeter. Se acolhida a exceção, esse juiz vai estar prevendo. É o que diz o código. 341, e já estou acabando. Já me alonguei demais, inclusive. 341, parágrafo único do novo código. O 341 fala do ônus da impugnação específica dos fatos. Princípio de eleberação da contestação juntamente com o princípio da concentração e da eventualidade. O parágrafo único do código antigo, antigo, código atual, ele diz o seguinte. Ele fala que estão dispensados do ônus da impugnação específica e podem contestar por negativa geral os seguintes atores processuais. Em regra, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do mistério público? Nós contestamos hoje como curadores especiais por negativa geral. Novo código. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, nós temos duas figuras. O defensor curador especial, nos termos do 72, que não é mais o nono do CPC, e sim o 72, réu preso, colidência, etc., que vai poder continuar como sempre fez, eventualmente, se não tiver outras matérias, contestando por negativa geral. E nós temos a figura do defensor que pode contestar por negativa geral. E aqui, acho que a gente precisa de uma reflexão enorme dentro da instituição sobre essa contestação por negativa geral como uma prerrogativa de não impugnar especificamente os fatos, só pelo fato de defender a parte hipossuficiente e ser defensor público. Não me meto, não me atrevo, não tenho opinião formada, mas acho que é mais um dos dispositivos que a gente vai ter que refletir. O professor Ricardo falou muito bem, o doutor Ricardo falou muito bem da extinção parcial e do julgamento antecipado parcial do mérito. Só em relação ao 357 da audiência de saneamento, doutor Ricardo, que é o prazo para rolar as testemunhas, que também muda, pessoal. O 357 diz que, se o despacho de saneamento for escrito, o prazo para rolar as testemunhas, para oferecer o rol de testemunhas vai ser de até 15 dias. O juiz pode fixar até 15 dias depois da audiência. Então, dentro de 15 dias da audiência, isso da audiência, não, perdão, do despacho, dentro de 15 dias da decisão do saneamento, a parte vai poder arrolar as testemunhas. O juiz vai dizer se vão ser em 5, 10 ou 15, porque o código fala em até 15 dias. Porém, se for designada a audiência de saneamento, nos termos do 357, parágrafo, quinto, terceiro, perdão, como o doutor Ricardo comentou, o prazo para rolar as testemunhas será, o momento adequado será a audiência de saneamento. Então, se o juiz designar a audiência de saneamento em cooperação com as partes, eu tenho que comparecer à audiência de saneamento com o rol de testemunhas. Tudo bem? E só respondendo à provocação final aqui da gratuidade, tema que muito nos interessa, o artigo 99, parágrafo 2º, como o doutor Ricardo falou, ele prevê o indiferimento pelo juiz da justiça gratuita, mas ele diz que se houver nos autos indícios de que ele não faz jus à concessão do benefício. Nós vamos ter aqui uma discussão grande, imagino, porque hoje os juízes já incitam a parte a comprovar os requisitos. E o artigo, o parágrafo 3º, ele mantém a presunção, ele fala que se presume e por suficiente aquele que, ele não fala exatamente em declaração, vou pedir licença para vocês para ler aqui o dispositivo. A alegação de insuficiência. Isso, a alegação, presume-se verdadeira alegação do suficiente é deduzida exclusivamente por pessoa natural. Qual o tema aqui, para nós, isso já está um pouco sedimentado, não sedimentado, mas acho que a gente já tem muito menos problema hoje em dia, que é aquela questão da possibilidade de se questionar a justiça gratuita quando a defensoria atua no processo. Ou seja, a defensoria reconheceu que aquela parte é beneficiária da assistência jurídica integral e gratuita, e que, então, a justiça gratuita dos atos processuais seria o quê? O consecutário dessa concessão. a gente tem, inclusive, conseguiu algumas decisões do Tribunal de Justiça nesse sentido, que citam, inclusive, a deliberação da defensoria. Me parece que aqui não há uma razão para mudar esse entendimento, até porque a gente não tem nenhum dispositivo em contrário sobre isso. E, basicamente, é isso. Tentei aqui cumprir um tempo de 20 minutos. Agradeço a atenção de todos. Do doutor Ricardo, eu queria fazer, deixar uma indagação só para completar, a gente acabou pulando o dispositivo e aí deixar uma indagação para o doutor Ricardo. O 3-3, o novo código, ele acabou com a nomeação da autoria. A autoria. Extinguiu como intervenção de terceiro. Porém, quando a parte alegar legitimidade, se o réu alegar a legitimidade em preliminar de contestação, ele deve, se tiver ciência, indicar quem é o legitimado. artigo 3-3-8 do novo CPC. Uma figura que se assemelha à nomeação de autoria, só que agora tratada na preliminar de contestação. E aí, cabe ao autor três providências. Ele nega, diz, olha, não, discordo, você está indicando uma pessoa que não é parte legítima, a parte legítima é você e pede para prosseguir o processo. Ele concorda e o autor concordando, ele substitui o polo passivo, exclui o réu originário e inclui o réu indicado pelo réu originário. E uma terceira opção que ele diz, não, 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 são vocês dois, então vão ficar vocês dois no polo passivo, ele mantém o réu originário e traz o indicado como litos consorte. E aí tem umas consequências de pagamento de custos, etc., condenação e sucumbência, mas a nomeação ela deixou de existir e tem uma figura assemelhada aqui no 3-3-8 quando o réu alegar a ilegitimidade. E aqui eu deixo uma provocação, professor, mais teórica até, e que me veio à mente quando o senhor comentou sobre o ônus da prova como regra de julgamento, etc. Se esse código teria adotado a teoria que vem sendo desenvolvida, o professor Daniel Assunção Neves fala disso, o Fred D, outros tantos professores, que dizem que o processo civil não se preocupa mais só com a verdade com a verdade formal. Nós aprendemos lá na faculdade que a verdade formal é processo civil, a verdade real é processo penal e, por ser verdade formal no processo civil, o que manda é o ônus da prova. Aprovou, ganhou, não provou, tchau. De acordo com o 3-3-3 ainda, no código em vigor. Mas de que esse código teria, então, como, não expressamente, mas como estrutura e como teoria que o ônus da prova, o julgamento exclusivamente pela atribuição, pelo cumprimento, por se desincumbir do ônus da prova ou não, seria subsidiário à descoberta pelo juiz destinatário da prova, por um juiz mais ativo, compromissado com a instrução e etc., a descoberta da verdade real. Obrigado. Obrigada a ser, mais uma vez, a presença do nosso palestrante em nome da IDEP e vou passar de novo a palavra para o professor, para o doutor Ricardo. Bem, doutor Felipe, obrigado. Obrigado e parabéns pelas suas considerações. Apontou vários aspectos complementares. Esse da legitimidade, desse incidente de trazer o réu correto, me escapou aqui. Estava no meu roteiro. muito obrigado. Essa coisa, só então vou comentar, nós temos, no horário regulamentar, que horas destranca a porta para os defensores poderem ir embora? Não, vou fazer, assim, faço cinco minutos de comentários e depois fico à disposição de vocês. Essa discussão é, eu acho, assim, ok, ela é uma discussão teórica, o processo civil vige por um, raciocina por um sistema de a busca da verdade formal, ele se contenta com a verdade que não é de verdade e o processo penal não. E a doutrina vem reconhecendo que essa distinção é um pouco bobagem. E acho que tem alguns elementos antigos que sugerem que isso é bobagem e o primeiro que eu diria é, desde 1973, o nosso bom e velhinho código que está nos deixando prevê os poderes instrutórios de ofício. Um modelo que contempla poderes instrutórios de ofício é um modelo que toma um partido e diz assim, o juiz que assiste impassível à briga entre as partes não é o juiz que o nosso sistema quer. o nosso juiz é um juiz mais ativo, é um juiz mais participativo, ao menos do ponto de vista da instrução probatória, que é o objeto da sua provocação. Então, já hoje, eu concordo com, aliás, com o excelente professor Daniel Neves, quando, entre outros, quando faz esse tipo de afirmação. Mas isso não resolve o fato de que, como existe, como o juiz tem que julgar, em função da vedação ao non-liquid, o juiz tem que julgar. Então, se ninguém trouxe a prova, se os elementos ali presentes não são suficientes para ele chegar próximo da verdade verdadeira, que eu não vou qualificar de um jeito ou de outro, ainda assim, o sistema impõe a ele o dever de julgar. E como é que você resolve esse problema? Criando uma técnica de distribuição do ônus da prova no momento do julgamento. Eu estava estudando isso outro dia e aí, um certo livro dizia o seguinte, o nosso atual 333, que muda para algum que eu não sei o número, que diz, o autor prova os fatos constitutivos, o réu, os impeditivos, extintivos e modificativos, não existe no sistema alemão. E o sistema alemão funciona na omissão da legislação sob o mesmíssimo critério de distribuição do ônus da prova. Porque ele se vale de um princípio que até talvez não seja nem tão, não é de direito positivo. Quem alega prova a demonstração do direito alegado se baseado em fatos que dependem de prova atribuem a uma parte independentemente do que o sistema diga. Então, o nosso problema talvez seja, ele é mais teórico e talvez ele seja mais um problema que nós processualistas criamos e honestamente pode ser tratado como uma questão de um falso problema. Onde o processo penal é diferente? Na perspectiva do direito de defesa. o processo civil convive com uma defesa imprópria. Ele convive com uma parte, com a defesa, não é a defesa do réu, pode ser a defesa do autor. As partes de um processo civil podem realizar mal esse trabalho, o juiz pode não se valer em termos práticos dos poderes de ofício que a lei lhe dá e essa parte por ter sido mal defendida acabar perdendo. Esse é um dado da realidade. A lei coíbe isso como? Em princípio assegurando poderes instrutórios. Agora, uma perspectiva mais avançada de contraditório, de cooperação, agora há outros elementos que sugerem que esse conjunto se aperfeiçoa. mas no processo penal é diferente. Há uma sanção de nulidade de um processo que tem uma defesa mal formulada. Mas isso tem a ver com premissas diferentes de um objetivo de um processo e de outro. O Estado avançando basicamente sobre a liberdade do cidadão exige um componente de defesa para aquele cidadão qualificado em relação ao litígio tipicamente do processo civil que é em boa medida patrimonial. São essas as premissas que geram essa modificação. Acho um excesso dizer que um não se contenta com nada menos que a verdade real e que o outro é um processo de mentirinha, um processo fictício que qualquer coisa ali é satisfatória. Não, não é. Não é, ainda que, num caso ou no outro, a instrução probatória acabe sendo, sim, muito deficiente. Tem uma uma disposição específica que eu quero mencionar que vem chamada o princípio da aquisição. 371 do CPC de 2015 diz, o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido. Qual é a lógica? Bom, você tem um princípio de atipicidade da prova, agora, nesse momento, eu estou dando uma estragada na palestra Amicos Cury e tal, em nomeação foi a palestra da Glaucia e do Rodolfo e agora nós estamos estragando quem? O João Batista Lopp, o professor João Batista e o Elias Medeiros. Vocês façam cara de tédio nessa hora, eu já sabia disso tudo. A atipicidade da prova é um princípio atual que se mantém e agora ela é complementada por esse tal princípio de aquisição, entrou nos autos, veio para a relação processual, não interessa quem trouxe. Não existe uma dinâmica que é um pouco diferente do ônus da prova. Você devia ter trazido e não trouxe. Se você trouxe, a prova pode trazer efeitos positivos, te trazer efeitos negativos, não importa. A prova, justamente porque o Estado quer atingir a melhor solução, a prova não é de ninguém, a prova não tem dono, ela é adquirida pela relação processual, esse é um 371 que traz essa novidade, vamos chamar assim. Música 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 Música